Eu acho que nós encerramos o primeiro ano do governo do presidente Lula com fatos importantes em benefício da população. O crescimento esperado do PIB era 0,8%, terminamos com 2,9%, 3% praticamente. O índice Bovespa era 106 mil, chegamos a 131 mil pontos. A confiança dos consumidores aumentou 3,5%. A confiança empresarial aumentou 3,4%. O câmbio, que era 5,4%, baixou para 4,9% o dólar. A inflação, que era 5,3%, caiu para 4,6%. O risco Brasil, que era 254, caiu para 128, o risco Brasil. Taxa de juros de um ano, que era de 13,4%, caiu para 9,9%. E a taxa Selic continua caindo. A taxa de desemprego, que era 8,4%, caiu para 7,6%. O saldo comercial, que tinha sido de 63 bilhões, foi recorde. Foi para 103,9 bilhões o saldo comercial. Tivemos avanços importantes na legislação. A reforma tributária, e a reforma tributária foi inteligente. Ela preservou as vantagens competitivas, como destacou o senador Omar Aziz, e quero saudar aqui a bancada do Estado do Amazonas e de toda a região. Quero também, aprovou também o novo arcabouço fiscal, que traz segurança fiscal para redução permanente da taxa Selic, da queda da taxa de juros. Queria destacar também, no final do ano, nós tivemos a lei 14.788, que preservou as áreas de livre comércio, também são importantes aqui para toda a região. A nova indústria Brasil, ela é baseada em quatro pilares, inovação, sustentabilidade, exportação e produtividade. Então, inovação, por lei federal, foi aprovado TR, para pesquisa, desenvolvimento e inovação. São 60 bilhões, BNDES, FINEP, Embrapi, com TR, menos que a inflação. Está em torno de 4, 4,5% para a gente estimular uma indústria inovadora. Sustentável, é uma indústria verde, com descarbonização e as várias rotas tecnológicas. Está sendo discutido no Congresso o mercado regulado de carbono, que é muito importante. Hidrogênio de baixo carbono, nós temos energia solar e eólica. Biocombustível, ao invés de importar diesel dos Estados Unidos, a gente fazer aqui óleo combustível, através dos vários óleos vegetais e também gordura animal. Maior percentual do etanol. A Bolsa subiu, o PIB subiu, o emprego subiu, o risco Brasil caiu, o dólar caiu, a inflação caiu. Então, acho que o cenário é um cenário positivo. E a balança comercial. Eu chamaria a atenção que o mundo está crescendo menos. Se você pegar o comércio exterior, o volume no comércio exterior cresceu 0,8%. O Brasil cresceu, o comércio exterior, em volume, 8,5%. Então, nós crescemos 10 vezes mais, em termos de volume de exportação, do que a média mundial. Isso não deve nos levar a nos acomodar. Pelo contrário, nós precisamos trabalhar mais ainda para que atraia investimento e melhorar a produtividade. Esses são os dois grandes desafios. Trazer mais investimento e melhorar a produtividade. E aí eu destacaria, este ano, a depreciação super acelerada. Para renovar máquinas, equipamentos, você vai dar um estímulo de redução de imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido. Quer dizer, troque as suas máquinas, seus equipamentos. Vamos ganhar eficiência e produtividade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma